Maravilhoso! 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 É o Pau Porro! Você sabe que você tá aqui no treino, né? Você já sabe que tá aqui no treino, né? A maior do Brasil! É o Paulo do Parque! A maior do Brasil tá aqui hoje! É uma honra! Uma honra Vamos nessa Vai fomilhar Cadê o pau perigoso Cadê o pau perigoso Cadê o pau perigoso Vamos nessa Vamos nessa É pau Cuidado na minha Que o canalha tá nervoso Cuidado na minha Que o canalha tá nervoso Cuidado na minha Que o canalha É pau saindo o céu Onde vai 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri